Esta voz tem a sua cara, o concurso onde você vai ganhar uma camiseta da Canicos Moda Nerd, camisetas do Machadinho, essas que estão aí ó, é, camisetas com o Machadinho fazendo cosplay, camisetas com o Machadinho dizendo coisas que a gente diz nos vídeos, essas camisetas, onde vocês que participou do nosso concurso vai ganhar a camiseta. Esta semana estamos com oito vídeos, todos com a mesma abertura, tá? Você vai clicar em outro vídeo e é o mesmo vídeo, não, não é o mesmo vídeo, é outro vídeo com outro participante. Oito vídeos, oito participantes, você vai assistir os oito, os oito estão aí no canal, estão na playlist do Esta Voz Tem a Sua Cara. Assista aos oito vídeos, escolha a frase que você gostou mais e curte. As curtidas são a votação. No fim da semana, no dia 19, nós vamos contar as curtidas dos oito finalistas e aquele que tiver mais curtidas vai ganhar a camiseta e nós vamos anunciar o vencedor no dia 20 de dezembro. Agora, na próxima sexta-feira, no Papo Ao Vivo. Agora, vamos ao participante de hoje, Mário Alves. Papo com o Machado, um canal bem bolado e muito irado. Assiste aí, seu torado. Muito bem, se esse foi o vídeo que você mais gostou, a frase que você gostou mais, você curte aqui embaixo, tá? E um desses oito, um dos oito vai ganhar a camiseta. E você, que não pode ganhar a camiseta, participou e não entrou ou não participou, aqui embaixo do vídeo tem o link para Canicos Moda Nerd e tem o WhatsApp, pelo qual você pode falar com o Kitsune e encomendar a sua camiseta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho